Surge o velo de ouro a brilhar, com a águia dourada a voar, Sobre a estrada do futebol, centenário de valor, combinado a paixão, O hipertúbito és a esperança, também é juventude, clube no coração, Defesa que se agiganta, quando o inimigo se levanta, Meio campo estrategista, e o ataque que conquista, Nos torneis adversários, sua marca a deixar, Mostra meu time querido, tua devoção para ganhar, Mostra meu time querido, tua devoção para ganhar, E fazer uma nova era, a explosão dessa galera, A alegria vai esclarear, preto e amarelo, são as cores dessa cara, Dessa águia que conquista, a magia desse dia, Boa sobre os campos do Amazonas, hipertúrbio para a vitória alcançar, Boa sobre os campos do Amazonas, hipertúrbio para a vitória alcançar, Sujo velho de ouro a brilhar, com a águia dourada a voar, Sobre a estrada do futebol, centenário de valor, condenado a paixão, O hipertúbito és a esperança, também é juventude, clube no coração, Defesa que se agiganta, quando o inimigo se levanta, Meio campo estrategista, e o ataque que conquista, Nos corações adversários, tua marca a deixar, Mostra meu time querido, tua devoção para ganhar, Mostra meu time querido, tua devoção para ganhar, E fazer uma nova era, a explosão dessa galera, A alegria vai estasiar, preto e amarelo, Pensando as cores dessa cara, dessa águia que conquista a magia desse dia, Boa sobre os campos do Amazonas, hipertúrbio para a vitória alcançar, Boa sobre os campos do Amazonas, hipertúrbio para a vitória alcançar, Boa sobre os campos do Amazonas, hipertúrbio para a vitória alcançar,